Agora sim! Me agradar Tem que ter respeito Quando me beijar Eu quero mais que um, mais que mil, mais que um Beijo muito bom, mais que mil, mais que bom Quem quiser me amar Tem que me aceitar Tem que ser decente Tente quem quiser te acertar Tem que ser amor Do jeito que eu sou Tem que me amar Me cuidar Me cuidar Sempre, sempre me adorar Ah, ah E te acertar Ah, ah Vai ter que rebolar Ah, ah Vai ter que rebolar Ah, ah Vai ter que rebolar Ah, ah Ah, ah Vai ter que rebolar Tiki, 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 t Eu quero mais, mais que alegria E o tempo todo sorrir Eu quero mais, estar de bem com a vida Eu quero é me divertir Saber curtir, cada emoção é sentir A sensação de libertar, de explodir Tocar a imaginação, mas tocar o coração Deixar rolar o que eu lhe pedi Dançar, correr, ação da conta Aproveitar o que é legal Fazer o que quiser fazer Saber viver é um dever Eu quero mais, mais que alegria E o tempo todo sorrir Eu quero mais, mais que alegria Estar de bem com a vida Eu quero é me divertir Obrigada Eu quero mais, mais que alegria Obrigada Eu quero mais, mais que alegria